Olha eu, olha eu aqui, pra primeira vez, feliz pra caramba, poder participar desse programa, muito falado. Você cara tem a cara da Rua Nova, viu? Muito orgulhado. É bom, é bom. A Rua Maria, só é ruim pros caras lá que hoje em dia vão jogar bola, os caras tolham. Poxa, faz com a Rua Nova, quer fazer com a Rua Nova, quer fazer com a Rua Nova. Tô precisando. Faz a Rua Nova também. Quem não gosta da Rua Nova? É, verdade. Muito apaixonada. Apaixonado pelo meu bairro. E não tenho vergonha de falar. Porque as vezes as pessoas quando saem da cidade, vai pra Salvador, São Paulo e tal. Eu da onde? Sou de Salvador. Eu falo, sou de Pedro Santana, do bairro da Rua Nova. 99,8% de pretos, negros, tumultos, bairro periférico. E de lá saiu eu, Paula Sanf, cantora. Como é que se diz, né? Do bairro da Rua Nova pro mundo. E que traz muitos talentos, né, Rua Nova? Com certeza. É um bairro, é um dos bairros que eu mais ouço falar em questão de talentos. Verdade. Porque, além de você, como uma cantora maravilhosa que você é, tem também humoristas e digitais influências dentro do bairro da Rua Nova. E tem o cara que, na verdade, que deu início a tudo, né? Que é o Jorge de Angélica, né? Um cara que, que ele deu a entrada cantando no exterior, né? E é um cara que tem um todo respeito, Jorge de Angélica. Que ele também é da Rua Nova. É da Rua Nova. Se tá mais ou menos o nome da Rua Nova. Tem Budu Reggae, tem Beto Maravilha. Zé das Congas. Tem Zé das Congas. Tem Newton Rasta, tem Vênus. Percursivo. Vênus, eu conheço. Tem esse, sem mais nem menos, né? Que é esse... Todo mundo sabe o que é. Mais nem menos. Tem o pessoal, tem o Fabio. Tem a galera mesmo que toca ali, que canta. Quando eu digo que o bairro é um bairro que traz muita, muita gente boa e famosa. Tem sim. A gente abre real uma lista aqui, dois podcasts. É um pra gente falar de Paula Santos e um pra gente falar da Rua Nova. É. E Paula Santos nasceu literalmente na Rua Nova. Nascida e criada. Sabe aquela rua pelo Neto, na rua Odessa Flamengo e China Carneiro? Sim. Casa 55. Nasci no primeiro quarto, ali na casa da minha mãe. Nascida e criada mesmo no meu bairro. Literalmente. Não tinha oportunidade de vir ao mundo no hospital, né? Mas tinha oportunidade de vir ao mundo no bairro que até hoje minha mãe tá lá morando. Foi um bairro, foi um parto normal dentro de casa. E toda vez que eu vi, eu fico, poxa, eu nasci aqui. Aí eu dei pra minha mãe, ah, foi aqui nesse quarto que eu nasci. Meu primeiro gritinho foi aqui. Então eu sou uma série criada mesmo.